Vou jogar com o Facecam com o Zempion, nunca sei, aqui é... De certa Coca-Cola... Ok, então vamos lá... Começar a jogar Dead Space, por isso... Vamos lá! Por causa de problemas com a gravação... Eu tive que cortar algumas partes... Tentei cortar as partes menos interessantes, por isso... Que eram... As estavam mal... A coordenação com a... Do som com o vídeo estava mal, por isso... Tive que cortá-las... Fui obrigado, senão ficava horrível... Ok, pessoal... Aproveitem o resto que tenho... Tá, até já... O som esquisito... E não se não... Quer dizer, não vejo nada... Está até... Cala-te! Ok, aqui é que acho que nos vai dar trabalho aí... O que é que acho que nos vai dar trabalho aí... Acho que é aqui que vai começar... O que é que faz é que? Oh, você está muito... Shut up Oh, você está vivo Já está aí todas as balas Eu preciso de um module de Stasis que está trazido aqui agora. Se nós vamos pegar este pedaço de mal das balas, vai bater o sistema. Aí Uma mata O resto Ok, já ativamos aquela Agora ativamos esta Ativamos esta Ativamos isto Ok Está feio Atenção de trama Atenção de trama Por favor, estarei Atenção de trama Isaac, você conseguiu A trama está bloqueando o sistema Quando você encontra o computador online Você vai poder chamar a trama da sala de controle Mais rápido Eu posso ouvir algo escravar por lá Coitadinho Vamos lá Acho que baixa, tomou-se ruim Vamos lá Atenção de trama 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 Onde está a casa Atenção de trama 3,000 Isso é bom poupar o máximo neste jogo Excuse me Thank you Em parceria Espere Espere Não, espere Está quieto Era porque me pintei o avião Ah, já tinha morido Ah, está bem Eu vou só carregar isto outra vez Ah, está bem Ah, está bem Está bem Já está tudo infectado Que é isto? Deixa lá Ahm Bem Isso 310 Não 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 nos perdiçávamos Matá-los, sim E não nos perdiçávamos E não nos perdiçávamos Tem ele Não nos perdiçávamos Não nos perdiçávamos Não nos perdiçávamos Não nos perdiçávamos Por exemplo que seja por aqui Exatamente Não nos perdiçávamos Ok ok, vamos nos perdiçávamos Use Powernode para operar as armas. armas mais utilizadas no jogo. Eu vou fazer já 2 upgrades à arma, no damage, 1 e... Aí neste, claro. Na capacidade. E eu queria... Eu quero que eles o que exibam por isso. Isso é isso, Isaac. Take the board back to the tram control and slot it into the computer around. So? Tudo? Vamos lá! Vem cá, diz. Vai dar de um? Estou preparado para tudo, pá. Filha da mãe, me querem me assustar. Oh meu, shut up. Hum, soco. Sempre a dar. Sempre. Que força. Já está a andar? Já. Já está a gravar há 3 minutos, tipo assim, tão rápido. Não, 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 não. Não esquece que é ali em que eu morro. Só porra. Eu vi uma soma. Ah, pronto. Tem que pôr uma coisa. Ah, pronto. Tem que pôr uma coisa. Gele. Não, não. Adivinhamos. Agora você vai. Pôr uma coisa. Fie. Eu sou um filho, eu sou um filho, eu sou um filho, eu sou um filho. E isso é exatamente o que eu vou fazer com e sem você. Vocês entendem o outro. Eu só vou sair daqui. Sim, vamos. Vamos. É um problema? É um problema aqui. Tá. Não quero morrer de susto, tá? Obrigado. Tá mesmo escuro aqui, né? Mora tanto, estilos dois, foda-se. Eu vi qualquer coisa. Hello? Ah, estou tão escuro! Não, não me vá-se embora! O quê? Não, não! Corre! Corre, corre! Já não tenho balas! Isaac, nós fizemos para a briga. Não é possível. Nós vamos tentar encontrar o computador de comando. Diga-nos de sorte. Nossa! Nossa! Fique! 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 Não estou mais desculpado. 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 Cuidado do cara. Ah, eu não sou obrigado a voltar com esses gays. A colisão está no mesmo lugar. Está quieto. Anda. Chuca. Aí. Chuca. Chuca. Fortes aqueles. Está infraccido. Ah, não. Ah, vou matá-la ao seu... Não. Morre, boi. Oh, tanto gays. Estão fico. Está? Ah, que louia. O que está acontecendo lá? O que aconteceu com o chutele? Esses estão lá em casa. É a única maneira que... Tendra. Não, Hammond! Isso muda tudo. Só deixa eu pensar. Você pode acessar o computador de computador? Não é bom. Há um desculpado executivo de todos os sistemas primários. Sem a autorização do capitão, eu não posso acessá-los. Bem, onde está o capitão? Aqui está ele. Capitão Benjamin Mathias. Locatão? Med lab. Status? Desculpado. O que? Não. Eu não posso acessar essa informação. Veja o capitão e você vai encontrar o seu... O que foi? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Silêncio. oi que aumento briga eu tenho que me acorde para pegar não MEGAN FOX não parece melhor MEGAN FOX TANTO COISO DE VIDA! UAU! Que é eu? Vou mover isto para a safe. Isto também, isto também. É o que vai ser preciso mais. Deixar 4 comigo. Não preciso disso. Bem pessoal. Foi bom. Primeiro episodio com a minha cara à mostra. Foi muito bom. Eu vou continuar. O próximo episodio vai ser a missão 2 toda. Vou fazer assim por missões que é mais fácil. Vamos gravar só. Espero que tenham gostado. Vai ser muito mais interessante com a minha cara à mostra. Assim podem ver. Minha cara lenda. A assustar-se. Constantemente neste jogo. E não tenho mais nada a dizer. Este é o início do episodio 2. Mas não vou prolongar mais. Ok pessoal. Espero que tenham gostado. Deixem um like. E se gostarem muito. Subscrevam o meu canal. Abraço. E beijinhos. Beijo. Tchau.